As primeiras horas de 2020 trouxeram um presente especial para um casal de alta floresta, o nascimento do primeiro bebê do ano em Rolim de Moura. A família reside na zona rural linha P48 no município de alta floresta. A pequena Camille Ebert veio ao mundo na quarta-feira dia 1º por volta das 10h30 da manhã. No Hospital Municipal Amélio João da Silva. A criança nasceu pesando 3,6 kg. A mãe conta um pouco do nascimento da primeira filha, que para a família é literalmente uma vitória. Veio mesmo com muita luta, né? Porque eu tive diabetes gestacional, pressão alta. E daí me mandaram para Porto Velho, resolvi vir para cá. Aí fizeram a cesárea, foi bem, né? Segundo dados da Unicef, mais de 390 mil bebês nasceram neste 1º de janeiro, considerado o dia da confraternização universal. Ah, ela é tudo na minha vida, né? É a minha princesa. Eu sonhei muito, né? Lutei ela, sempre lutei para ter. Então ela é uma luz, uma luz na minha vida agora. Tchau. 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 Tchau.